Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, dia 28. Vamos para o vídeo de notícias da automação comercial dessa semana. Vamos ver o que aconteceu na semana anterior e quais são as novidades para essa semana. Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Esse aqui é o nosso calendário, como você chega nele? Dentro do nosso fórum, clicando em calendário. Então o que a gente teve aqui semana anterior? Tivemos três dias bem legais aqui no Papo Pro ACBR, está sendo muito bacana o Papo Pro ACBR, as edições estão sendo bem cheias, em média 100 pessoas, se você ainda não participou, participa que você vai ver que é muito legal. Como que se faz para participar? Esse aqui é o Discord do ACBR, o Papo Pro ocorre dentro do Discord do ACBR, nesse canal de áudio aqui, Papo Pro. Aqui eu sempre deixo também, olha, o link do áudio das últimas gravações que a gente fez, né? Ou seja, então aqui, por exemplo, o de terça, de quarta ou de quinta, né? Sempre vou publicando aqui as gravações que a gente já fez do Papo Pro. Então vamos lá, na terça-feira a gente falou sobre distribuição DFE. Então o Itlo, o Bruto, o Elton, o pessoal do ACBR, que tem bastante experiência aí nesse serviço de distribuição DFE, fez um resumo aí de quando usar a distribuição, quando não usar, por que tem hora que ele funciona bem, tem hora que demora 48 horas para retornar, como que alguns serviços conseguem funcionar entregando o XML, independente da manifestação, falando sobre tudo isso nesse dia aqui, nessa terça-feira. Então se você perdeu, dá uma conferida no áudio, só usar o link que coloquei aqui no Discord, clicou, vem aqui, daí daqui é só dar o play nesse botão que você vai conseguir escutar aqui mesmo. Quer escutar no Google Podcasts também consegue, quer escutar no Spotify consegue, no iTunes também consegue, ou seja, essa plataforma aqui vai publicar esses podcasts em vários lugares. Na quarta-feira a gente teve o Marco Polo, né? Esse Marco Polo deu mais uma vez um show aí sobre LGPD, ele que tem várias certificações sobre LGPD, e a gente tirou muitas dúvidas na prática, o pessoal que estava ao vivo ali colocou as dúvidas e a gente foi respondendo elas conforme o Papo Pro ia acontecendo, né? Então foi um dia bem produtivo aí, quem estava ao vivo ali conseguiu matar suas dúvidas, acredito. O Marco Polo deu um passo a passo aí das 10 oportunidades que a Software House tem para garantir que aquela informação pode estar dentro do sistema, né? Então se você está com dúvidas da LGPD, se já pegou, se não pegou, se tem gente levando multa ou não, dá uma olhada nesse, uma escutada nesse áudio aqui do LGPD parte 2, que foi bem prático, foi bem interessante. Já na quinta-feira a gente falou um pouco aí sobre migração de ECF para NFCE. Então Minas Gerais, Santa Catarina, alguns estados que ainda estavam no mundo do ECF estão indo para NFCE. Então tem várias Software Houses aí que tem dúvidas de como implementar a NFCE, como que ela migra um sistema que estava com ECF, com concomitância, várias regras fiscais de ECF e agora no mundo da NFCE o que ela faz? Se ela cria um outro sistema, se ela faz tudo dentro de um sistema só. E o PAF NFCE lá de Santa Catarina, hein? A gente também falou um pouco sobre isso, né? A gente já teve outras audições aí do Papo Pro, estamos agendando uma próxima sobre o PAF NFCE de Santa Catarina. Teve muita pergunta sobre isso também nesse dia aqui. O que mais que aconteceu na semana anterior? Esse aqui é a nossa tela de notícias, tá? Do ACBR. Então aqui a gente vai publicando também várias notícias e eu abri algumas delas aqui para vocês, ó. A gente publicou um tópico dizendo que agora a gente tem versões demo da Lib e do ACBR Monitor. Então isso aqui são notícias, ó, tá aqui o monitor para uso e demo, tô até em destaque, né? Então a gente escreveu um tópico detalhando um pouco melhor por que a gente criou essas versões demo, né? Porque agora a gente não tem mais a trial, então você tem que, se você quer testar o ACBR, é o demo que você vai baixar. Você não precisa pedir uma conta trial mais pra gente. Você só tem que fazer um cadastro no fórum pra poder fazer o download e pronto, você já pode testar a CBR Lib. Então aqui a gente até colocou um passo a passozinho de como testar a Lib, né? De como, o que fazer primeiro, segundo, terceiro. Nós estamos criando um curso dentro da nossa plataforma de cursos, que vai ser um curso gratuito de como iniciar a usar a CBR Lib. Então a gente deve publicar bem rápido esse curso, que não vai ser um curso longo, mas que vai dar aí algumas dicas de como você começa a usar a CBR Lib, baixando aqui as versões demos pra você testar. Aqui tá onde você baixa, né? Então você entrando aqui em downloads, você vai ter dentro de downloads uma sessão a CBR Lib, demo, e dentro dela estão todas as Libs, ó, do NFE, do Post Printer, da Balança, todas aqui Libs pra você baixar. Só tem que ter uma conta no nosso fórum, pronto, você já pode baixar a versão da Lib. Uma outra notícia legal, que eu achei muito bacana, a gente atualizou o nosso fórum pra essa versão 4.6.2, e ela traz um mecanismo muito interessante aqui de recompensas, né? Pra quem usa o fórum. Então você tem insígnias e você tem rankings, né? Então quanto mais você usar o fórum, ou responder a outras pessoas, ou interagir, você vai ganhando mais rankings e algumas insígnias, né? Aqui tá, como exemplo, o meu perfil, né? Lógico que eu sou, talvez, o usuário mais antigo do fórum, então eu já consegui ganhar aqui todos os rankings, né? Eu tô aqui como Grand Master, né? Então dá uma olhada, entra no fórum e vê onde você tá se enquadrando aqui, né? Se você tá em colaborador, em Explorer, né? Hook, ou seja, você vai, quanto mais você interagir no fórum, mais você vai subindo nesses níveis aqui. E aqui são as insígnias que você pode ganhar, tipo, postou a primeira vez, ganha uma insígna, né? Já tá um ano no fórum, ganha uma insígna. Postou, ajudou várias pessoas, o pessoal marcou o seu tópico como solução, você também vai ganhar uma insígna, né? Então tá bem legal, foi muito bacana. Nesse vídeo aqui que eles fizeram, se você quiser dar um play depois nesse vídeo que tá dentro da notícia, né? É uma notícia, tá na área de notícias do CBR. Então só dá um play nesse vídeo aqui que você vai ver que é bem legal esse engine deles e o fórum, com certeza, deve ganhar um novo dinamismo aí com isso daí. A PayGo publicou o nosso vídeo, ou seja, é um vídeo que a gente gravou lá no estúdio do C6 Bank. Então ficou muito legal, o nosso vídeo já tá aqui, ó. Eu abri a tela cheia aqui, tá? Então ele já tá aqui no canal da PayGo. Se inscreve no canal da PayGo porque aqui tem muitas dicas de meios de pagamento, né? Não só TEF, né? E não só Delphi, então várias linguagens, né? Então fica a dica, se inscreve aí no canal da PayGo. Eu vou publicar outros vídeos aqui junto com eles. A gente já gravou, eles estão editando. Então logo, logo deve vir novos vídeos do CBR aqui no canal do PayGo Integra, né? E o nosso vídeo tá aqui. Então eu achei que ficou fantástico um estúdio profissional, com profissionais gravando. Então ficou fantástico. Eu gostei muito do resultado final do vídeo e acho que o vídeo também entrega muito valor. Queria que você desse uma olhada e fizesse seus comentários aqui no tópico do próprio vídeo aí, dizendo o que você achou. Bom, vamos lá. Acho que da semana anterior era isso. Vamos fazer um resuminho agora da próxima semana. O Italo publicou aqui, ele me citou, isso aqui já era algo que estava publicado, né? Essa nota técnica está entrando em vigor agora, né? Ou seja, eram algumas alterações no layout do XML da NFE, que é essa nota técnica prevista. E essa semana ela entra em vigor, ó. Um dos sete já vai entrar em ambiente de homologação. E aqui o Italo cita quais são os campos, esse campo C barra, C barra trip. Então, o que mudou esse layout? Se o ACBR já está pronto? Como que a pessoa pode testar? Dá uma olhada nesse tópico aqui que o Italo já criou. Outra coisa, isso aqui foi uma notícia que foi compartilhada com a gente lá no Discord, né? Por um usuário que a gente publicou aqui no fórum. A CFAZ do Pernambuco avisou que vai... Isso aqui já é algo que a gente vem falando há algum tempo. Vai... Todas as CFAZ, né? Aqui a notícia não vale nem só para essa CFAZ, né? Todas as CFAZ e todos os serviços da CFAZ estão desativando o protocolo SSL. Então, se você usa Capcom, se você ainda faz aquela configuração no Windows lá de SSL, não sei o que... Acabou, isso não te pertence mais. Ou seja, todo mundo está indo para o TLS 1.2 e você tem que fazer isso também. Não use Capcom mais. Usa o Encrypt, usa o OpenSSL, mas a Capcom ficou obsoleta e você vai ter problemas de conexão se você continuar usando ela. Então, aqui esse tópico ele detalha um pouco até bem detalhado aí na questão do protocolo. Na prática, o que você precisa fazer? Usar TLS 1.2. Todos os protocolos inferiores a esses vão ser barrados na CFAZ. Então, se você tentar uma conexão com o protocolo SSL 3, TLS 1.0, de cara a CFAZ vai bloquear essa conexão e vai te derrubar. E você vai receber um erro 2000.3, alguma coisa assim, dizendo que aquela conexão é inválida. Então, fica a dica. Tem que usar TLS 1.2. Pode colocar na sua configuração lá para sempre usar TLS 1.2. Se você colocava aquela TLS alto, a alto é o AL, ele vai tentar SSL 3, TLS 1.2, ele vai ver qual encaixa. Mas isso também não funciona mais. Porque assim que você tenta SSL 3, dessa alto, a CFAZ vai lá e já te derruba. Então, você tem que dizer lá TLS 1.2, senão ele vai te derrubar na conexão. Outra notícia que o Ítalo me passou aqui. Essa N.T. foi publicada, é uma N.T. nova, né, de 2020, ó, de 1.2. Então, há uma nova versão dela que agora vai obrigar, né, as empresas a fazerem os eventos de manifestação. Então, para você dar ciência, olha, você vai ter 10 dias. Para você dizer que confirmou a operação, você vai ter 180 dias. Isso a partir da autorização da N.F. Isso passa a valer somente em 4 de 4 de 2022, ou seja, agora não vai ser, né, a partir dessa data aqui, não vai ser mais opcional fazer os eventos de ciência, manifestação. Vai ser obrigatório e esse é o prazo que você tem que, para fazer esses eventos, né. As penalidades disso aí, acho que vai depender um pouco de cada estado, mas provavelmente você pode até ficar sem conseguir emitir N.F. Então, dá uma olhada nesse tópico aqui, que o Ítero detalhou certinho como que funciona essa nova N.T. e os prazos aí de manifestação. Bom, no Papo Pro CBR, a gente vai ter aqui, na terça-feira, mais um encontro sobre o N.F.S.X. Então, o nosso novo componente de nota fiscal de serviço eletrônica, o N.F.S.E.X, ficou muito bacana. Já tem bastante gente usando, ele está substituindo o componente, a CBR, N.F.S.E. Então, se você usa nota de serviço com a CBR, você tem que estar nesse dia aqui. A gente já teve um encontro desse, acho que duas ou três semanas atrás, que a gente lançou o componente. Então, agora tem várias empresas que já estão fazendo a migração. Então, amanhã vai ser um encontro para as empresas que estão com dúvidas no processo de migração. Já começaram, a cidade dela funcionou, não funcionou. Vão dar um feedback para a gente aí de como que está esse processo de migração e como esse novo componente está funcionando. Esse componente é para ficar muito mais rápido que o anterior, porque ele tem um código muito mais enxuto, ele gera a XMR de uma forma muito mais rápida e vai ser muito mais simples atualizar para novas cidades. Ou seja, inserir novas cidades vai ser muito, muito mais fácil nesse novo componente. Então, lembrando, o componente anterior vai ficar obsoleto. Você tem que migrar para esse novo. A gente não vai remover o antigo do repositório, mas ele vai deixar de ter correções e atualizações. Na quarta-feira tem aqui um dia muito importante. Olha, a CBR está mudando, né? A CBR está mudando e venha conhecer as novidades. Deixa eu até colocar a minha tela cheia aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está fazendo várias modificações na CBR. Quarta-feira vai ser o início dessas modificações. Como essas modificações vão afetar a sua empresa que usa a CBR, nós vamos tentar explicar todas as suas dúvidas nesse dia aqui no Papo Pro a CBR. Então, se você usa a CBR, provavelmente sim, você que está vendo esse vídeo, por favor, não perca essa edição do Papo Pro a CBR. A gente está fazendo algumas modificações importantes, né? Que podem afetar a maneira como você se relaciona com a CBR. Então, venha para cá, né? Não vou dar spoiler. Quarta-feira, participa, por favor, do Papo Pro a CBR. A gente vai explicar certinho. A gente está criando um vídeo aí explicando todas as mudanças, né? Vai ser publicado nesse mesmo dia, mas quarta-feira vem aqui com a gente, escuta diretamente com a gente e aproveita para tirar as suas dúvidas. Na quinta-feira nós vamos falar de novo sobre isso. Daí na quinta-feira as mudanças que a gente falou que iam acontecer na quarta já estão valendo. Ou seja, já é um novo mês, já é dia 1 na quinta. Então, as mudanças já vão estar valendo. Então, vai ser mais um encontro desse para você tirar suas dúvidas, para você entender essas mudanças da CBR, por que a CBR está fazendo essas mudanças, né? Como isso afeta você. Aqui, por exemplo, só para ter um spoiler, eu vou deixar aqui tela cheia. Essa é a nossa nova página de downloads, né? Então, vai ser por aqui que você vai adquirir, por exemplo, a CBR Monitor compilado, as Libs compiladas, né? A gente está criando essas novas páginas para você, para ser mais rápida a jornada de compra do que hoje é lá pelo fórum, né? Tudo, os downloads das Libs, né? Então, tudo está aqui. Mas, assim, por favor, vamos lá. Quarta e quinta-feira, se encontra com a gente no Papo Pro CBR aqui no nosso Discord, né? Se ingressa aqui no nosso Discord, eu vou deixar o link da descrição de como que entra. Quarta às 10 horas, quinta-feira às 10 horas, a gente vai estar dando todas as explicações sobre o que está mudando na CBR, tá? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para essa semana. Uma boa semana desse trabalho para todo mundo. Espero vocês aí quarta e quinta-feira no nosso Discord. Vamos participar aí com a gente para entender por que a CBR está promovendo essas mudanças, né? E se elas afetam aí o seu dia a dia. Bom, um bom trabalho para todo mundo, né? Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho